A confiança deve empoderar as pessoas, a confiança não deve limitar as pessoas. Essas coisas criarão expectativas que nenhum ser humano pode satisfazer. Não caia nesse tipo de confiança de coleira de cachorro, a confiança deve ser uma forma de libertar as pessoas, não é? Namaskar Ansadguru, esta é uma pergunta sobre confiança. Agora, suponha que uma pessoa rompa com a sua confiança várias vezes. Como podemos voltar a confiar nela? Se você for estúpido, você pode fazer o que quiser. Você precisa entender, confiar não significa que as pessoas tenham que se comportar da maneira que você espera que elas se comportem. Confiar significa que independente do que elas façam, tudo bem com você? Se você tiver chegado a tal estado, do contrário, não use uma palavra tão forte como confiança. Confiar significa que elas devem fazer o que você espera que elas façam. Isto é um certo aprisionamento, a sua confiança. A confiança deve empoderar as pessoas, a confiança não deve limitar as pessoas, não é? Então, a sua ideia de confiança é mantê-las do jeito que você quer que elas sejam. Veja, confiança, traição, isso ou aquilo funciona. Não entre nessa bobagem toda. Apenas use o seu bom senso. Veja, este é o maior erro que eles cometeram. Sempre lhe disseram para ser bom. Quando você é bom, você tem todas essas expectativas em relação aos outros. Veja, antes de tudo, eles disseram a você que Deus é bom, Deus é compaixão, Deus é amor, Deus é tantas coisas. Deixe para lá o que as outras pessoas lhe disseram. Digamos que você não saiba nada dessas bobagens vindas dos outros. Você esteve atento à criação, você olhou cuidadosamente para uma flor. Uma coisa que você pode ver é que o que quer que tenha criado isso é de uma tremenda inteligência, não é? Sim ou não? Não necessariamente é algo tão agradável como uma flor. Preste atenção a uma formiga. rastejando por aí. A maneira que ela foi criada, uma incrível inteligência ou não? Sim ou não? Mas ninguém lhe disse que Deus é inteligência. Se eles tivessem dito que Deus é inteligência, nós teríamos um mundo mais sensato. Portanto, não, não entrem nesse negócio todo de confiança. Maneje sua vida e seus relacionamentos de forma sensata porque essas coisas criarão expectativas que nenhum ser humano pode satisfazer. E simplesmente, dificuldades acontecerão, dificuldades intermináveis acontecerão. Confiança significa... Confiar em alguém significa que o que quer que ele esteja fazendo, eu confio nele. Não, confiar nele significa que ele deve fazer apenas o que eu espero que ele faça. Isso não é confiança. Isso é uma prisão discreta. Sabe? Isso ainda não chegou na Índia, talvez, mas em todos os outros lugares. Eles têm coleiras para cachorro, coleiras eletrônicas, e não mais correntes. O cachorro ficará sempre ali, ele nunca sairá do limite, porque se ele cruzar aquele limite, ele levará um choque, ok? E nos Estados Unidos, tornou-se muito comum, ele só corre dentro do seu quintal, ele não corre para nenhum outro lugar, sem cerca, sem corrente. Mas o cão não pode correr para fora, porque se ele pisar fora... Por que vocês estão fazendo essas caras? Isso é chamado Lakshmanareka na Índia. Se você cruzar isso, haverá problema. Então é disso que ela está falando em nome da confiança, se você cruzar isso, haverá problemas. Não caia nesse tipo de confiança de coleira de cachorro. Se você realmente confia em alguém, o que quer que ele faça, ele pode estar fazendo de acordo com o seu entendimento de vida? Todos estão trabalhando de acordo com sua inteligência e seu entendimento, não é? Sim. No momento, provavelmente, isso é tudo que eles são capazes de fazer. Se você puder fazê-los evoluir para um outro ponto fantástico, se você não puder, então você deve ver o que poderá ser feito. Mas não use tais palavras como confiança. A confiança não deve se tornar uma maneira de capturar as pessoas. A confiança deve ser uma maneira de libertar as pessoas, não é? A confiança não deve se tornar um outro ponto fantástico.